Eu voltei Vamos falar da Buraco 265 É a Buraco 265 A Buraco 265, a rodovia que corta a nossa cidade Que é o meio de locomoção de várias pessoas Porque tem muitas pessoas que não tem a oportunidade De poder ficar em casa nessa quarentena Que não tem como ficar em casa nessa quarentena Porque eu acho que é necessário fazer o isolamento social Isso é indispensável Só que muitas pessoas não tem essa oportunidade Não podem ficar em casa Pelo pão de cada dia Estão indo trabalhar Estão indo à procura do seu comer Buraco Vai me rir, né? Entendeu, velho? Essa é a fita, mano, que eu tô brabo Porque senão... E o descaso com essas pessoas é uma coisa absurda, né, cara? Coloca um vídeo pra você ver Ali perto da entrada ali Que no Papai de Deus E no Barcelona deu o rei Coloca esse vídeo aí Olha a situação que tá lá, né, cara? Aí eu te pergunto Como é que o cara... Como é que o DENIT, o DR, o Governo Federal Né? Que são as pessoas que administram essa rodovia Porque já é uma rodovia Que tem um histórico de acidente muito grande Né? Tem um histórico de acidente muito grande Já a rodovia 2005 A Buraco 2005, né? Até próximo a uma cúpula ali Você viu o que... Quantos anos que tá aquele trem derrubado Aquele ponto de ônibus lá de pé Não tem uma coragem Não sei quem, quem, quem Se é a Prefeitura Quem que toma conta de que lá Não tem uma coragem de arrumar um negócio pra chegar Ô, pelo amor de Deus O trem tá caído lá O ponto de ônibus lá Quanto tempo? Tendo um trem de uma cúpula de Minas Tá lá 2005, só buraco Ô, o cidadão paga os impostos Paga, né, ó Pagando aí E só, só, e só E só tomando, né? Só tomando Aí eu te pergunto Por que que não arruma isso aí pra chegar? Eles pegam Você vê, eles pegam Faz o seguinte Vão tampar os buracos Tampa só os maiores O que que acontece Quando só tampa os maiores? Fica os menores E o que que acontece? O que que acontece? O carro vai passando 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 E ele... E morreu Você pode olhar também Você, meu amigo Que sempre Você que entende o que eu tô falando, né? Você que sabe o que eu estou falando Os buracos Os buracos Os buracos recentes Os buracos Sempre são nos mesmos lugares Você pode ver Eles tampam o buraco E um buraco rica maior Ah, pelo amor de Deus Será que eles... E o motoqueiro? O motoqueiro? O motociclista? A pessoa que usa aí as duas rodas Pra no jogo mover? A gente vai ver Como é que o motoqueiro... Não Gente Você é o seguinte Você que trabalha aí Eu dirijo Dirijo? Não sei se eu dirijo Que eu falo o motoqueiro É, é Eu piloto o motoqueiro Mais bonito, né? Mais chique Aham Sei Aham Sei Eu piloto o motoqueiro Você está vindo aí Andando aí na rodovia Não é aconselhado Na época de pandemia Ficar na sua cidade O seu isolamento social É o certo Mas vamos se pondo aí Você está indo aí Em busca do seu granhapão Do seu Vai me rir Sem andar à toa É Em busca do seu granhapão Você está indo aí Na rodovia De repente Você está indo atrás De um carro Um carro E de repente O carro sai de uma vez O carro desvia de uma vez O que você faz O que acontece Isso aí Vários relatos de pessoas Que o carro estragou A roda foi pro saco Né? Então vamos tomar providência Pelo amor de Deus Gente O que é isso? O DENIT O DR O governo federal Essa rodovia Já é uma rodovia perigosa Várias aí Tem que ter uma página Um grupo Um movimento O BR-265 Todos os vítimas Da BR-265 Vamos tomar providência Aos órgãos competentes Pelo amor de Deus Você está achando O povo é trouxa Burro Só pode né? Porque eu tenho que chamar Esse cara aí O advogado Paloma O advogado Paloma Não é ir no gozismo É o advogado Paloma O advogado Paloma Mas deixa eu ver Nesta aula eu vou mostrar Ah não É vídeo errado Peraí Desculpa Eu estou abençoando Que era bem É Que merda hein Mais uma coisa Eu vou falar pra você Compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Pra esse vídeo Chegar aí nos deputados federais Tipo o André Jarones Tipo o Cletinho Azevedo Pra eles tomarem uma providência Dá uma olhada pra nós Aqui na situação Que está acontecendo Aqui na BR-265 Porque pelo amor de Deus Não Não é possível Eu estou ficando maluco Estou ficando maluco Com umas coisas dessas Eu estou ficando doido Com umas coisas dessas Ué Pelo amor de Deus Vamos tomar uma providência Tomar uma providência Logo com isso aí O DnitDR É que não adianta nem entrar em contato Porque ué Todo mundo já sabe Que essa doida é uma porcarinha Vamos tomar uma providência aí Ué Ué Você está doido Caralho O maluco é brabo Porra Desculpa aí Mas ué Tem que falar Tem que falar Ué O que que é isso Tem que falar Compartilha esse vídeo aí Compartilha Compartilha Inscreva no nosso canal Que está em cima aí Ou embaixo Tem lá onde está Inscreva É Não tem que falar no livro Escreva no nosso canal Que está em cima Que está embaixo Blá 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 Não Não é isso nem seu passado É escreva em cima e embaixo Beleza Cadê seus estudos Cadê seus estudos Você é maluco é Ou você é idiota Compartilha Curte aí Manda para os seus amigos Pô Estamos aí Uma época de pandemia Uma época Bem complicada Mas pelo amor de Deus Né Essa B.E.I. já vem isso aqui Anos da pandemia Só piorando É verdade Quer dizer Às vezes não Olha para você ver Demora Eu acho que tem pontos Que está assim Para você ver É A situação Olha aí Nossa senhora Eles pensam que os carros É o super-homem Quando voar Só pode Pelo amor de Deus Pelos poderes de Grayscale Quero te possuir Quero você Todinha para mim Ah mas não vai não Ah Vila Mamá Oi Pelo amor de Deus Gente Toma providência Gente Pelo amor de qualquer coisa Gente Pelo amor dos meus filhinhos Gente Pelo amor dos meus filhinhos Por favor Pelo amor de Deus Toma providência Tá certo Um forte abraço E Tchau 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 Tchau